E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode atualizar o seu Facebook 100% atualizado, tá pessoal? Lembrando que toda atualização ela vem sempre para adicionar novas ferramentas ou corrigir bugs e erros da versão passada, ok? Este tutorial é válido para Android e iOS, tá pessoal? Claro que vai mudar a loja de aplicativo, já que no Android a gente usa a Google Play Store e no iOS não, tá? Mas antes, eu quero pedir para vocês já irem deixando seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações e torne-se membro aqui agora do canal por apenas R$ 1,99 e você terá diversos benefícios, ok? Bom, vamos deixar aqui de conversa furada, vamos entrar aqui na Play Store, você vai entrar na sua loja de aplicativos, se você estiver no Android, entre na Play Store, se você estiver no iOS, entre na sua loja de aplicativos, ok? E você vai tocar na barra de pesquisa e aqui na barra de pesquisa você vai pesquisar por Facebook, tá? Então você localizando aqui o Facebook, aliás, pesquisando por Facebook, ele vai exibir para vocês esses resultados e você vai tocar no primeiro resultado, tá? E aqui se o seu tiver atualizações disponíveis, perdão, ele vai estar aqui igual o meu, atualizar. Então é só você tocar em atualizar e tocando aqui em atualizar, vocês podem ver que já está pendente aqui e ele já vai estar começando a atualizar o meu Facebook, ok? Então vocês viram que é bem simples atualizar o Facebook e eu peço a você que se eu te ajudei de alguma forma, deixe o seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações.